Bom, eu acho o seguinte, que praticidade é fundamental também pra beleza, pro dia a dia, né? Esse corte que eu fiz ali, você pode reparar que o cabelo tá a fio inteiro e ele tá trabalhado só nas pontas. E você seca ele assim, pra frente? Isso, a forma de secar esse cabelo é todinho pra frente e manuseando e colocando ele pra dentro. É assim, agora quando ela jogar pra trás, joga ali esse cabelo pra trás. Ele apesar de ser comprido, ele tem uma leveza nas pontas, né? Lindo, lindo, lindo. Tem uma leveza nas pontas. Vamos levantar um pouquinho, Lia, pra ver melhor? Ó, vira pra você ver a parte de trás aqui. Olha que legal. É um cabelo comprido, né? E as pontas bem suaves. Ela não pode cortar o cabelo curto numa unida. Ela é modelo, né? Ela é modelo, acabou de recusar o mundo, acho um pouco cedo. Já tá fotografando, vamos olhar a maquiagem? Olha essa maquiagem, que coisa muito linda. Moderna, bonita. Moderna, não é? É o cabelo certo, o corte ideal, a cor perfeita, a maquiagem. Gente, é pra isso que trabalha essa equipe fantástica do Salão Pedro Galdi. Pra você se sentir bonita e mais valorizada. Este também é um cabelo prático. Ela é modelo, tá indo pro Japão, né? É, segunda-feira ela tá indo pro Japão. Então, veio um cardápio monstruoso da agência. E falou, pois nós queremos leveza nas pontas do cabelo. Uma franja deitadinha aqui. É o cabelo que tá pronto pra ela trabalhar. Tá pronto, ele tá na passarela. Você vê que as pontas estão bem suaves. A Marcia fez umas mechas. E acho que você percebe aí o brilho que tem esse cabelo. O cabelo da Lia que você viu. O toque, ele é macio, é sedoso. Pra isso, claro, o Pedro usa um bom produto. Que aí você tá apaixonado pela Kenza, não é isso? Eu tenho recebido vários elogios, né? Mas como brilha o teu trabalho, né? Brilha o cabelo e tal. Eu tô apostando tudo nessa linha, na Kenza. Que a gente vê, né? É uma realidade. É verdade, é verdade. E tá aqui a maquiagem, olha. É claro que a maquiagem é certa pro teu tipo. Valoriza ainda mais os traços. Mas sempre seguindo uma tendência forte. Tendência. Moderna. E é um trabalho que a Luta me desenvolve. Junto com essa equipe maravilhosa. Vem cá, Pedro. Peguei você com a mão na massa hoje. Outra vez. Não, outra vez. Com a mão no cabelo, não na massa. Com a massa. Mas tem que ficar boa pra ficar uma massa boa. Você tá acabando de secar esse cabelo. Tô, terminando de secar ele. A gente fez uma técnica nova aqui. Porque o Pedro tá trazendo da França. Pra gente, que é o plumeiro. Que nos próprios trabalhos vocês vão ver com mais frequência, entendeu? Existem três tons de cabelo num cabelo só. Tá tudo aqui misturadinho, que dá essa nuance. Tá vendo? Mas se você quer ver uma coisa que é interessante desse cabelo... Marcos, dá uma levantada nessa frente aqui. Porque esse cabelo tá com um volume bonito, né? Volume bonito, né? Quer ver? Dá uma levantada na frente desse cabelo. Você que faz escova em casa, vê se você consegue aprender esse toque. Essa técnica. Essa levanta. É uma tonalização, né? Só a parte da frente, não é? Só, só. E tá protegido com o living da queixa também. Então pode jogar calor que não tem problema. Não tem problema. Você tá trabalhando no Pedro Gauss, você aprende coisas que você nem imagina. Ah, e um detalhe. A gente mostrou aqui, ó, cabelos compridos. Mas eles também trabalham com cabelos curtos. Aliás, você já conhece, né? Esse trabalho fantástico. Você já viu aí vários cabelos. E vai informar também que o salão é masculino e feminino. Legal, legal. Então, ó, venha pra Alameda Lorena, 1295, aqui no Jardim. Os telefones 385-6080-383-0023. Você vai sair bonita por inteiro daqui do Salão Pedro Gauss. Vem. Tchau. Tchau.